Arnaldo Alcântara E quero conquistar seu coração Pois se quiser ser minha garota Pra viver uma louca emoção Diga pra mim que já me ama E em meus braços quer sonhar No horizonte infinito E meu navio vai navegar Eu sou um marinho Eu sou um marinho apaixonado E quero conquistar seu coração Pois se quiser ser minha garota Pra viver uma louca emoção Eu sou um marinho apaixonado E quero conquistar seu coração Pois se quiser ser minha garota Pra viver uma louca emoção Diga pra mim que já me ama E em meus braços quer sonhar No horizonte infinito